Eu queria oferecer esse canto a todos que lutam. Nós lutamos desarmados, nós não lutamos com armas nas mãos, nós lutamos com amor no coração. Não lutamos com armas nas mãos, nem fazemos arminha, nós lutamos com amor no coração. Nós muitas vezes vamos perder, não lutamos para vencer, lutamos para ser fiéis até o fim. Por isso, lutar e crer, vencer a dor. E se vocês querem saber qual é o remédio para vencer a dor, é o amor. Justiça e paz onde reinar, e viva o amor. É isso que nós queremos cantar, lutar e crer. Sem desanimar, sem querer vencer, sem armas nas mãos, feridos, mas empenhados na luta pelo pão partilhado. Cantemos. O Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, e o povo ouve o Deus as mãos e caminhou. Lutar! Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Quando Jesus a terra transitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos nas correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão, e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Vaticano se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é a força em Deus e dos libertadores. Lutar! Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Lutar! Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Mais uma vez, lutar, lutar. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. E viva o amor. E viva o amor. E viva! E viva o amor. E viva o amor. Viva! Viva a luta dos jovens, viva a luta dos que lutam contra todo tipo de opressão e dominação. Viva Zumbi de Palmares, viva Antônio Conselheiro, viva a luta das nações indígenas e dos quilombolas. Viva a luta do povo sem terra, do povo oprimido. Viva a luta das mulheres, viva a luta da comunidade LGBT que ia mais. Viva a luta dos que buscam liberdade, verdade e pão partilhado. E viva o amor.